Com relação à questão do atendimento da vítima na delegacia da mulher, um ponto que a gente ouve bastante aqui é que muitas mulheres acreditam que a violência verbal não configura uma agressão da lei Maria da Penha, uma agressão relacionada ao Código Penal em si. Então é muito importante deixar claro que xingamentos configuram-se em crime. Então nenhum tipo de relacionamento pode ser considerado saudável a partir do momento em que o autor, o marido, xinga essa vítima e isso configura o crime de injura que é apto ao registro de boletim de ocorrência. Uma outra situação que a gente costuma se deparar aqui é com a obrigatoriedade de trazer provas e testemunhas para registro de boletim de ocorrência. Não existe essa obrigatoriedade. O boletim de ocorrência é uma declaração da vítima. Basta que ela venha e diga o que aconteceu que esse boletim de ocorrência vai ser registrado. Se eventualmente ela tiver áudios, mensagens, prints, testemunhas, fotos, vídeos, ótimo, pode trazer, vai enriquecer. Mas não há obrigatoriedade de trazer nada disso para registro de boletim de ocorrência. Se eventualmente ela tiver, esse tipo de material é importante até para a gente instruir futuramente um pedido de medida protetiva. Uma outra dúvida também muito comum é sobre em que momento elas podem pedir a medida protetiva. A medida protetiva pode ser solicitada a qualquer momento. Então desde o momento em que ela faz o registro do boletim de ocorrência até durante o processo. Um momento em que essa mulher achar que ela está em uma situação que seja necessário o deferimento dessa medida, ela pode solicitar. Então acontece da vítima às vezes vir registrar o boletim de ocorrência e achar que naquele momento não tem necessidade de pedir protetiva. Mas passa uma semana e esse agressor ressurge, ela pode votar na delegacia que esse pedido de medida pode ser feito a qualquer momento. Não tem problema algum.